Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Thalita Cavalcanti, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No meu canal você vai encontrar resenhas de perfumes, resenhas de produtos de beleza, usadinhos da semana, comprinhas de farmácia, comprinhas do boticário, comprinhas natura, resenha gente de lançamento, certo? Então, fica ligadinho se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no meu canal, já compartilha, já ativa o sininho, certo? Pra mais notificações. E no vídeo de hoje, gente, eu venho trazer os meus acabadinhos, certo? Que eu acabei durante um bom tempo, não é acabadinhos do mês, porque eu demoro muito pra acabar alguns produtos. Eu queria começar, gente, com um produto acabado que eu gosto muito, que é um perfume. Que é o perfume Intense Ops. Esse perfume nostálgico, gente, acabou total, ó, não tem nenhuma gotinha, certo? Esse perfume, ele já é um perfume bem antigo da Casa O Boticário, né? Já foi reformulado, já passou por repaginadas em seu frasco. Esse perfume é muito gostoso, ele é um perfume frutal, amadeirado. Eu consigo sentir um toque mais frutal do que o amadeirado, a amadeirada dele é bem leve mesmo. E eu gosto muito. Confesso pra vocês que adquiro esse perfume pela questão nostálgica que ele me traz. Porque a linha olfativa dele já não é a linha que me agrada tanto, certo? Mas eu compro pela questão da nostalgia, então esse aqui eu recompro, certo? Outro produto, gente, de O Boticário, que acabou e que eu gostei muito, foi o sabonete líquido Amexa Negra. Gente, esse sabonete líquido de O Boticário, ele é muito gostoso. Tem um cheiro maravilhoso de ameixa, gente, como a linha Nativa Spa, a linha de ameixa. Ela é uma linha muito gostosa, muito mesmo, assim, muito conhecida, que muita gente usa e aprova e recompra. Esse aqui com certeza eu recompro. Traz uma limpeza pra pele sem ressecar, ainda deixa o banheiro super cheiroso e sua pele super cheirosa. Então esse aqui eu super indico e recompro com certeza. Inclusive a embalagem, gente, eu consigo reaproveitar pra colocar outros sabonetes líquidos, né? Por conta que ele tem uma abertura bem grande, dá pra colocar outros sabonetes. Quem acompanha o meu canal sabe que eu gosto de reaproveitar a embalagem. Então essa embalagem aqui eu vou reaproveitar, certo? Outro produto, gente, de O Boticário que acabou foi esse esfoliante, gente, também da linha Nativa Spa, que é um esfoliante de ameixa, certo? Ele tem um cheiro bem proeminente de ameixa e possui grãozinho, gente, de açúcar, certo? Em sua composição. E já é aquela nova fórmula que vem com sementes de quinoa, né? Micromoléculas de quinoa em sua composição, certo? Tem um cheiro muito gostoso, um cheiro muito potente. Consegue trazer uma hidratação pra pele realmente muito potente. Mas esse produto aqui eu não recompro. Por que que eu não recompro? Porque ele é ruim? Não. Porque, gente, após a retirada desse produto, eu sinto que minha pele fica grudenta. Eu não gosto de produtos que trazem essa textura, esse sensorial pra minha pele. De pele grudenta eu não gosto. Então, só por esse fator, eu não recompro esse produto, certo? Não que ele seja ruim, mas eu não gosto do sensorial dele após o uso. Ele traz uma limpeza, uma esfoliação, uma perfumação muito gostosa. Mas pela questão da aderência na pele, eu não recompro. Esse aqui eu não recompro, certo? Outro produto de Oboticário, que acabou por aqui, gente, foi... Esse kit de dois sabonetes da linha Cuide-se Bem, né? Que é o sabonete Leite Mel. Esse sabonete é muito gostoso. Confesso pra vocês que no começo, quando eu vi ele nas prateleiras, eu não dava nada por ele. Porque eu pensava que o cheiro não ia me agradar. Mas ele tem um cheiro tão gostoso de mel, gente, de leite. Fica na pele, hidrata tão bem a pele, que eu gostei. Eu não tenho isso. Eu uso tanto sabonetes em barra, como sabonetes líquidos, sabe? Se for cheiroso, gente, eu tô usando. Então, eu não tenho isso. Então, esse aqui é super aprovado pra mim, na minha opinião. Gostei muito. Hidratou, limpou a pele e não ressecou. Aprovado. Recompro, sim. Com certeza. Um produto, gente, que eu usei muito e que já apareceu muito nos usadinhos da semana aqui no meu canal. É esse hidratante, gente, da Giovanna Baby, que é o Giovanna Baby Candy. Esse hidratante, gente, ele promete uma hidratação por 24 horas na pele. Realmente, ele cumpre o que promete. Ele hidrata a pele realmente por 24 horas. Ele não tem um cheiro exalante. Ele tem um cheiro mais rente à pele, mais confortável, certo? Como a gente vê no Homeminha Candy, a gente pensa o quê? Que vai ser explosivo, vai ser um cheiro doce. Mas não, gente. Ele fica bem rente à pele, bem gostoso, certo? E eu gostei muito. Eu recompro. Por quê? Porque eu tenho uma facilidade muito grande de combiná-lo com outros produtos. com outros perfumes, por conta da sua perfumação mais rente à pele. Então, esse aqui eu recompro, certo? E hidrata muito bem a pele. Outro produto da Giovanna Baby que acabou foi o meu desodorante querido da Giovanna Baby. Gente, eu nem sei quantos desodorantes de spray da Giovanna Baby eu já acabei. Eu nem tenho noção. O meu esposo adora, eu adoro. E aqui seca, assim... Se deixar, gente, seca vários. Porque realmente é muito bom. Segura realmente o suor. E deixa um cheiro muito gostoso, sabe? Um cheiro de lavanda tão gostoso. E com certeza esse aqui eu recompro. Com certeza eu vou recomprar. Aprovadíssimo, gente. Certo? E outros produtinhos, falando ainda de produtos de pele, que acabou, gente. Foi esse meu sabonete da Dove. Que é o sabonete antibacteriano. Que ele pode ser usado, gente. Tanto nas mãos, né? Hidratantes para as mãos, como para o corpo. Essa embalagem, ela tem 68% menos plástico. É por isso que eu geralmente aproveito essas embalagens de sabonete para colocar refis. Eu não jogo, certo? Então, gente. Esse sabonete aprovado. Ele realmente traz uma limpeza para a pele. Mas se você gosta da hidratação que o Dove traz nos seus sabonetes líquidos. Esse aqui ele não vai te trazer, pelo menos na minha pele. Ele não trouxe uma hidratação tão potente como eu já esperava de outros sabonetes da minha Dove. O de baunilha. Tem até uns esfoliantes. Tem um tradicional. Realmente, eu esperava uma hidratação maior. E esse aqui não trouxe uma hidratação tão gostosa. Talvez porque a maior função dele mesmo seja a proteção, né? Talvez ele tenha focado mais na questão da espuma. Isso eu não sei dizer. Não posso comprovar. Mas eu percebi que ele tem realmente uma menor potência de hidratação. Ele tem uma coloração, gente. Um verdinho, bem clarinho. E tem um cheiro muito refrescante. E tem aquele cheirinho de hidratante. Que já é natural da linha Dove. Mas em questão de hidratação, com relação aos outros. Ele é um pouco... Tem uma hidratação um pouco menor. Certo? Mas eu recompraria sim. É muito bom. E outro produto, gente. Eu tô com a sacola aqui do lado, pegando os produtos. Um produto que eu acabei. Foi essa acetona. Eu sempre usei, gente, essa acetona. É durante a minha vida toda. Aceton na linha. Eu não sei se vende aí onde vocês moram, certo? Aqui tem dizendo que ela tem glicerina, óleo de pamona e a hipoalergênica. E não deixa as unhas brancas. Realmente as minhas unhas, ela não deixa branca. Mas eu tô tentando trocar de removedor de esmalte. Sair da acetona pra removedores de esmalte sem acetona. Pela questão mesmo do ressecamento das cutículas. Então, eu vou dar um tempo nele. Não que eu não goste, certo? Mas é porque eu quero ver a performance de outros produtos que não sejam a base de acetona. Então, gente, falando um pouco dessa parte de esmalte, certo? Eu comprei esse removedor de esmalte sem acetona que contém vitamina E. Que é da linha Basic Care. Certo? Comprei aqui na minha cidade. Gostei muito. Não ressecou a minha cutícula. Então, esse aqui tá aprovado. Eu consegui acabar com ele. Certo? Eu comprei outro, gente, que vinha dizendo que era sem acetona. Mas que ressecou totalmente as minhas unhas. Quando ele acabar, eu trago pra vocês. É porque eu vou usar até acabar. Certo? Mas esse aqui não ressecou. Eu gostei. Certo? Outro produto, gente, acabado. Foram esses lenços de algodão. Certo? Da linha Bella Cotton. Eu geralmente utilizo esses lenços no meu rosto. Porque eu acho que eles têm uma maior durabilidade. Do que aqueles lenços redondos... Do que aqueles algodões... Vale, meu Deus. Do que... Eu acho que realmente ele tem uma maior durabilidade. Do que aqueles algodões, gente. Que vêm em formato redondo. Certo? Eu acho que esse aqui tem a maior durabilidade. Eu vou pegar aqui pra vocês, ó. Ele é bem grande. Certo? O que é que eu faço? Eu utilizo pra retirar a maquiagem do meu rosto. Eu corto, gente, em quadradinhos. Um desse, eu faço quatro. Certo? Não é porque eu sou buquirana, não. É porque realmente, pra mim, eu acho que já é o básico. Eu utilizo... É... Esse... Essa água micelar aqui da Bioderma, certo? Pra pele oleosa. E eu recorto em quadradinhos. E passo na minha pele. E serve muito bem, gente. Eu gosto muito. E é uma forma de economizar, né? Porque você vai ter mais produto por muito mais tempo. Então, eu recompraria sim. Eu tô utilizando outros. Eu comprei um maior. Acho que é muito, muito maior do que esse. Certo? Pra durar mais ainda. Mas eu recompraria sim. Certo? Falando aqui de mais produtos. Agora falando de produtos Natura. Produtos de make. Que foi essa canetinha delinhadora. Da linha Face. Certo? Gente, esse produto. É uma caneta pra delinear a área dos olhos. Na coloração preta. Certo? Não sei se dá pra ver. Ela é chanfrada. Eu não recompro esse produto. Porque esse produto, com pouco tempo, ele já ressecou. E eu deixei ele sempre tampadinho. Mas ele ressecou, gente. De uma forma que eu não recompro mais. Não valeu a pena. Inclusive, se você tiver dicas pra mim de canetas delineadoras. Deixa aqui embaixo pra mim. Que eu vou adorar saber. Essa aqui, gente. Eu utilizei umas três vezes e já ressecou. Certo? Então eu não recompro. Porque pra mim não valeu a pena. Conta pra mim sua experiência com essa caneta. Se você já utilizou. Eu não recompro. Tá bom? E um batom, gente. Que eu utilizei muito. Não um batom. Mas um gloss. Que eu utilizei muito. Da Vult. Que foi esse aqui. Que eu acho que não tem mais nenhum nome. É batom com glitter cor light. Certo? Esse batom rosinha. Eu já utilizei muito ele. Secou, gente. Secou mesmo. Que ressecou. Certo? Eu usei até o final. Eu tentei utilizar. Tentei virar. Espremer. Fazer o possível. Pra retirar o máximo de produto. Mas realmente acabou. Traz um brilho muito bonito. Dá pra combinar com vários batons. Desde batons claros. A batons mais escuros. Então esse aqui, gente. Eu recompro com certeza. Certo? E o último produto. E não menos importante. Acabado, gente. Foi esse produto aqui. Colgate. Certo? Colgate Total 12. Que eu utilizo muito. Inclusive foi indicado pelo meu dentista. Certo? E eu costumo usar, gente. Comprar esses kits. Por quê? Porque saem mais barato. A gente quer economizar, né? Então, gente. Eu costumo comprar esses kits. Então, gente. Esses foram os meus usadinhos. Se você gostou desse vídeo. Já clica no curtir. Já se inscreve no meu canal. Pra mais novidades. Compartilha comigo se você utiliza. Ou já utilizou algum desses produtos que eu apresentei. Que eu vou adorar saber. Beijo, gente. E até a próxima. Tchau.